Fala galera, beleza? Aqui quem fala é João Eduardo, setorista do Clube Atlético Paranaense. Eu tô aqui para mais um vídeo, mais um giro rápido, um boletim informativo para você, torcedor do Clube Atlético Paranaense, para você ficar informado de tudo de mais importante que acontece no dia a dia do Clube Atlético Paranaense. E no vídeo de hoje a gente vai seguir falando das movimentações de mercado. Tem um assunto novo ali de mercado, mas a gente vai dar esse primeiro ponto para o mercado, porque é uma negociação com o Atlético que vem sendo muito comentado nos últimos dias, principalmente no início dessa semana, que é o que? O interesse do Atlético no volante campuzano do Boca Juniors. E esse interesse, que é uma negociação que a gente vai falar um pouquinho, pode acabar influenciando numa outra negociação que a gente já falou semana passada, que era a negociação com o Vitória pelo Pablo Siris, o volante da equipe baiana que estava, que pertence ao Danube, mas estava emprestado ao Vitória. Então o Atlético fez uma proposta inicial pelo campuzano, ali uma proposta de cerca de um milhão de dólares por cerca de 50% do padrão jogador, uma proposta bem baixa para os valores, ainda mais quando a gente está falando de Boca Juniors, uma potência do nosso continente. O Boca recusou, o Atlético fez uma nova proposta, quando ofereceu, quase que dobrou o valor pagando 1,7 milhão de dólares pelo jogador, só que agora ele queria pedir cerca de 70% do passe. Esse 1,7 milhão deve dar cerca de pouco mais de 9 milhões de reais. O Boca sinalizou que também não aceita esse valor. Talvez ali, né, a mídia argentina traz que talvez o Boca poderia ceder uma proposta na casa de 2 milhões de dólares, um valor um pouquinho próximo ao que o Atlético havia oferecido, mas a negociação está seguindo. E por outro lado, um outro volante do Atlético estava negociando, o Pablo Siris, que era do Vitória, deu uma esfriada, né? E segundo informações do Portal Galáctico, lá de Salvador, o Atlético deixou o jogador como um plano B. Ele vai focar as ações no Campuzano para tentar fechar com o volante do Boca, até porque o Campuzano chegaria para um setor mais urgente no Atlético, seria ele atua mais como o primeiro volante. O Pablo Siris pode atuar como o primeiro volante, mas também pode atuar mais avançado. Então, o Campuzano chegaria para disputar a posição em 2021 com o Richard, que é um jogador que só tem contratos com o Atlético até 2021. Então, seria um setor um pouquinho mais urgente do Atlético. Nos próximos dias a gente deve ter mais informações, até porque, né, falta um pouquinho mais de uma, falta um pouquinho, né, cerca de uma semana para acabar a janela internacional. Mesmo o Pablo Siris sendo do Danube, atuando no Vitória, como ele tem seu vínculo com o Danube, se o Atlético quisesse comprar ele, essa negociação também passaria pelo Danube antes e se caracteriza como uma negociação internacional. Então, tem que ser fechada até o dia 31 deste mês. Então, essa resolução do caso Campuzano ou Pablo Siris, ou até mesmo os dois, tem que ser resolvida até o dia 31 deste mês. Então, o Atlético deve se agilizar nos próximos dias, porque corre o risco de ficar sem nenhum dos dois, né? Então, esse é um geral sobre essa movimentação. O Atlético precisa, sim, de um volante, está interessado nos dois, mas vê que talvez a prioridade do momento seja o Campuzano, por ser um jogador de maior qualidade técnica, por ser um valor que, quando o Boca comprou ele do Atlético Nacional, pagou cerca de 4 milhões de dólares. É um jogador que é bem valorizado no mercado, tem grande potencial, é um dos melhores volantes do continente, né? E seria uma grande contratação do Atlético. Agora, deixando as contratações de lado um pouquinho, um outro assunto, né? Deixando um pouquinho o mercado de lado, que a gente vai falar do quê? Que é o Pedro Rocha, né? O jogador que foi contratado como a principal contratação do Atlético nessa janela de transferência, nessa janela de meio de ano. O jogador teve seu nome escrito no BID, foi escrito na Copa do Brasil e foi relacionado para essa partida com o Santos. Provavelmente, ele não deve ter quanto a gente atuar os 90 minutos, né? Porque foi um jogador que ficou ali pouco mais de três meses sem disputar uma partida oficial, mas jogava alguns amistosos ali pela equipe B do Spartak Moscou. Então, um jogador que tem que recuperar a sua melhor forma física, mas por se tratar de um setor um pouco mais carente, o Atlético tem algumas dificuldades no ataque, o Carlos Eduardo vai fazendo partidas bem abaixo, então existe essa possibilidade dele já ser uma opção no banco de reserva. Então, se ele vai iniciar a partida, provavelmente não. A briga ali por iniciar a partida deve ser entre Carlos Eduardo, até mesmo o menino Jader, que saiu muito bem do banco de reserva. Até o Léo Cittadini pode ser uma opção pelo setor, mas o Pedro Rocha deve ser uma opção de segundo tempo. Existe uma grande chance dele já estrear nessa partida pelo Atlético, né? De quem sabe ele já fazer os primeiros minutos com a camisa do Furacão. O Atlético tem uma partida bem complicada com o Santos, né? A partida dita das quartas e finais da Copa do Brasil. O Furacão busca, quem sabe, chegar mais uma vez numa semifinal, nesse caminho buscando mais uma vez o bicampeonato da Copa do Brasil. Se você quiser saber mais informações sobre o Camposano, sobre o Pablo Sili, sobre o Pedro Rocha, faça o seguinte, acessa lá esportionsmundo.com.br barra atlético. Lá tem notícias sobre tudo isso e outras inúmeras notícias sobre o Atlético, assim você não perde nada do dia a dia do Furacão. Se você gostou desse vídeo, faça assim então curta aí, dá um joinha pra gente, se inscreve no canal, se você não for inscrito. E se quiser saber mais notícias sobre o Atlético, sobre o futebol de modo geral, sobre as Paralimpíadas, faz o seguinte, segue o portal esportionsmundo em todas as redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, lá você fica informado de tudo o que acontece no dia a dia do futebol e do esporte em geral. Muito obrigado, até uma próxima, tchau, tchau! Tchau!